O Tarobá Esporte está de volta depois de um intervalo bem rapidinho para falar que tem um esportista da nossa região representando muito bem a terrinha. E esse esportista é o nosso destaque de hoje do quadro do Facebook. Quem enviou as fotos de hoje foi o Ian Cavacini, competidor de uma modalidade chamada Drift Trike. No Drift Trike você desce uma baita de uma ladeira em um triciclo não motorizado. Quem chegar primeiro, vence. E no último fim de semana o Ian Cavacini disputou a terceira etapa do Campeonato Paulista lá na cidade de Atibaia. Temos a próxima foto para mostrar que o Ian mandou muito bem e voltou para Londrina com o troféu de segundo colocado na bagagem. Parabéns ao Ian e aos competidores do Drift Trike aqui da nossa região. E se você é treinador ou atleta, amador ou profissional e também quer divulgar os seus resultados, então entra lá no Facebook. Digita o nome da nossa fanpage que é Tarobá Esporte Londrina. Clique em curtir e aí a partir desse momento você pode mandar o seu material. Ok? E aí